O depressor do ângulo oral, que faz a boquinha triste e a boquinha caída, né? Eu tenho ele bem forte, infelizmente. Então, isso aqui é um ponto que eu uso, acho que, sei lá, 80% das minhas pacientes. Por quê? Porque todo mundo vai ter com envelhecimento o desabamento facial, a formação do bulldog, né? E vai marcar o depressor do ângulo oral. E se ele for forte, mais ainda puxa a boca pra baixo, né? Então, esse ponto é um ponto que muita gente tem dúvida. E fala, ai, onde é que é mesmo esse ponto? Quanto que eu coloco nesse ponto? É superficial ou é profundo? Então, tem que cuidar, porque pertinho do Dow, se você não fizer no lugar certo, você pega o abaixador do lábio inferior. E aí, o paciente fica com o lábio assimétrico, fica assim, ó. Tá? Então, precisa cuidar na aplicação desse ponto. Mas ele traz inúmeros benefícios. Quando você faz direitinho, o sorriso fica neutro ou até sobe um pouquinho a pontinha. Então, dá uma diferença visível, fica ótimo, tá? E aí, o paciente fica com o lábio inferior. E aí, o paciente fica com o lábio inferior. E aí, o paciente fica com o lábio inferior.